Música Duas pousadas foram interditadas nesta sexta-feira durante uma fiscalização da vigilância sanitária. Os locais não tinham licença para funcionamento comercial, além de apresentarem várias irregularidades, como infiltrações, problemas na fiação elétrica e falta de higiene. Para retornar às atividades, os proprietários vão precisar regularizar as pendências encontradas pela Visa Manaus. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-092-0123. E a Secretaria de Segurança vai continuar as operações dos bairros da capital e pretende integrar câmeras particulares de vigilância ao sistema da polícia. Antes da operação nas ruas, o secretário reuniu os integrantes da polícia e de órgãos integrados para os ajustes finais. O secretário adjunto de operações da SSP explicou que as abordagens são feitas para diminuir o número de ocorrências e trazer a sensação de segurança à população. Nós vamos estar em todas as áreas da cidade, patrulhando os bairros onde houveram o maior número de incidências de homicídio durante o último mês. Nós vamos estar fazendo abordagens a veículos, nós vamos estar abordando ônibus, vamos estar conversando com a comunidade. Após a reunião, Fonte se dirigiu até o Centro Integrado de Operações de Segurança para verificar a situação das câmeras de vigilância instaladas na capital. Na ocasião, ele desmentiu as informações repassadas através de um áudio divulgado nas redes sociais, afirmando que o sistema não estava funcionando. Os marginais como nós sabem de tudo isso, sabem que as câmeras do CIOPs não estão funcionando, sabem que o Honda nos bairros não está funcionando, os carros não estão saindo porque não tem nem gasolina, nem pneu, nem manutenção. Eu particularmente não vislumbro nenhuma atividade criminosa por parte dessa senhora, ela apenas nos fez perder tempo, nos prestou um desserviço a nós e a cidade e aos demais cidadãos. Ela pediu desculpa? Excelente. Agora você, cidadão que está nos vendo, analise com cautela, não se deixe tomar pelo pânico. Além de desmentir as informações de que as câmeras do CIOPs estavam desligadas, o secretário também disse que fará uma espécie de licitação para entidades privadas que possuam câmeras de segurança, para que assim as imagens do circuito interno sejam integradas ao centro. A secretaria espera que no primeiro mês de funcionamento, mil câmeras particulares estejam integradas ao centro de operações. Pois é, hoje faz uma semana que o sargento da PM, Afonso Camacho Dias e o detento Hudson Lopes foram mortos. A partir daí, Manaus viveu o final de semana mais violento dos últimos anos. Vamos conversar agora com Amaral Augusto, que tem outras informações na Delegacia Geral, porque logo mais tem mais uma operação. Não é isso, Amaral? Boa noite. Pois é, Marcela, esta é a sexta edição da Operação Pescador e a base de trabalhos tem sido a Delegacia Geral, que vai nos dar mais detalhes, é o Delegado Geral, Orlando Amaral, que está aqui com a gente. Delegado, basicamente a prioridade dessa operação hoje, quando a gente completa uma semana, é dois dos crimes que acabaram desencadeando uma série de assassinatos na capital. O que prioriza hoje a sua equipe? Bem, é a continuidade das operações pescador, uma idealização do secretário de segurança. O objetivo é justamente tentar devolver a tranquilidade da população e a intranquilidade do bandido, porque a Operação Pescador visa justamente abordar criminosos que estão circulando pela cidade, portando arma de fogo ou qualquer tipo de armamento, esperando a oportunidade para praticar um roubo ou algo parecido. Então, esse é o objetivo da Operação Pescador. São as abordagens, geralmente de crimes de pequeno vulto, mas isso não significa dizer que a gente não possa também abordar alguém que pretende fazer um roubo no estabelecimento comercial, numa residência, num transeúnte. São situações que a gente encontra na rua naquele momento. Muito bem. As investigações acerca dos homicídios do último fim de semana, Delegado, dá para adiantar alguma coisa? Bem, isso existe uma força-tarefa, que foi nomeada pelo secretário de segurança, para tratar especificamente desse assunto. Então, só ele poderá falar sobre isso, dos trabalhos da investigação. Sobre a morte do sargento Camacho, isso sim, está a cargo da Polícia Civil, da Delegacia de Roubos e Furtos, que está evoluindo no caso, nós não podemos dar detalhes, mas está evoluindo e a gente tem a absoluta convicção de que vamos encontrar os matadores do sargento Camacho. E aliado a isso, temos as operações pescador, repito, que tendem a trazer tranquilidade para a população. Já estamos três ou quatro dias com índice baixíssimo de homicídios. Teve dia que não teve nenhum homicídio, teve dia que teve um homicídio apenas. Então, a operação pescador está atingindo o seu objetivo. Hoje em que zona? Hoje nas zonas oeste e centro-oeste. Obrigado, Delegado-Geral, pelas informações. Marcela, pelo menos 100 policiais já estão saindo da Delegacia Geral para trabalhar em mais uma operação pescador. Eu volto com você aí no estúdio. E agora a futebol nacional enfrenta neste domingo o Rio Branco do Acre fora de casa. O Leão da Vila vai em busca da vitória e quer manter a liderança na Série D. Apesar do forte calor, os jogadores do Nassa estavam a todo vapor. O time tem um importante desfalque para a partida de domingo. É o meio atacante Charles que teve um estiramento muscular na coxa no jogo contra o Vilhena. Dois jogos, dois jogos bons. Ficar fora é sempre ruim. Tem muitos amigos lá. Eu queria rever eles de novo, mas no jogo de volta eu vou estar bem e dar o meu melhor. No lugar dele, entra o atacante Júnior Paraíba. Ajudar a equipe nacional, aproveitar essa fase que eu estou vivendo um momento bom na competição. Então, se tiver oportunidade, é fazer mais gols. E hoje o treino foi para fazer os últimos ajustes e testar a formação que enfrenta o Rio Branco na Arena da Floresta. E a defesa foi bastante exigida durante a atividade. Acho que é muito importante uma equipe começar com um bom goleiro, uma boa dupla de zaga, né? E graças a Deus a gente está dando conta do recado, agora vamos jogar mais uma vez fora. E é muito importante a gente não tomar gol. Uma vitória fora de casa contra o Rio Branco mantém o nacional na liderança do grupo 1 da Série D. Essa partida de domingo como a partida mais importante da competição para a gente. Porque se ganharmos esse jogo, nós vamos pôr sete pontos de diferença em cima do Vilhena, não do Rio Branco, e seis pontos em cima do Vilhena. Então você já começa a separar os grupos, ou seja, equipes dentro do grupo. Daqui a pouco moradores do São Jorge fazem manifestação para cobrar auxílio enchente. E ainda, governadores da Amazônia Legal assinam carta com propostas ambientais em Manaus. Nós voltamos já.